Olá, meus amores! E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem e se cuidando. Vamos ver nossas correções? Bom, página 34. Número 1. Observe o extrato deste mês na conta corrente de Ramissa. Então, nós temos aqui a conta corrente, o extrato, né? Nós temos aqui o extrato da conta corrente, nome, né? O extrato da cliente, depósito, o dia que foi, o horário, o saldo, dia e o horário. Então, aqui embaixo ele pede. Responda. Quanto foi depositado na conta de Ramissa? Então, nós temos aqui, ó, depósito de 4.186 reais. Então, depositando esse valor. Na letra B, ele pergunta qual foi o saldo da conta dela. Após o depósito, o saldo dela foi de 5.000. Já na C, ele pergunta quanto que ela tinha na conta antes do depósito. Então, eu vou pegar os 5.000, menos o que foi depositado, que é os 4.186, que me dá um valor de 814 reais. Já no número 2, ele coloca da seguinte maneira. Ramissa analisou o seu extrato e verificou que poderia comprar alguns móveis e eletrodomésticos necessários para montar o seu restaurante. Ela fez uma compra no valor de 4.678,95 reais. Ele usou um cheque para efetuar o pagamento. Ajude a preencher o restante do cheque. Então, aqui eu vou colocar o valor em decimal, tá? E aqui eu vou colocar ele por extenso. Então, aqui eu coloquei o valor de 4.678,95 reais. E aqui embaixo, eu coloquei ele por extenso. 4.678,95 reais. Aqui embaixo, já estava preenchido com uma data e com um nome. Já no número 3, ele coloca da seguinte maneira. A missa foi ao supermercado e comprou verduras, frutas e legumes de que estava precisando. Ela usou um dos cartões para realizar o pagamento, retirando o valor diretamente da sua conta. Qual cartão ela usou? Marca o X. Então, o cartão de crédito é aquele que a gente parcela e não precisa ter dinheiro na conta. E o cartão de débito está aqui marcado. É o que o dinheiro sai imediatamente. Fiz a compra, passei o cartão e a sai da minha conta, tá? Então, aqui, segunda opção. Já no número 4, ele pede para a gente criar uma senha de 6 dígitos. Eu criei essa daqui, 952143. Nesse caso aqui, usando somente números, tá? Geralmente, as letras, como eu já tinha explicado para vocês, é só para transações no próprio banco, tá? Cartão, fazendo compra, são só números. No número 5, ele bota lá. Pense um pouco nos seus sonhos. Quais deles podem ser comprados? Escreva-os. Então, eu botei aqui, hamburgueria, uma bicicleta, um carro. No número 6, ele quer os que não podem ser comprados. Então, eu botei amizade verdadeira e sinceridade. São coisas que a gente, né, não pode comprar. Junte-se a um colega. Ele será seu sócio. Juntos, vocês abrirão um negócio. Pense em todo negócio. Nome, desafios, riscos, etc. Conversem, troquem ideias. Agora, respondam as perguntas sobre o negócio que vocês vão montar. Lembrando que eu falei que vocês podem fazer em individual, porque vocês não estão em sala para fazer com o colega, tá? Então, aqui eu botei uma hamburgueria, né? Na letra B, ele pergunta quais são os principais produtos ou serviços a seriam oferecidos, hambúrgueres e bebidas. Quem serão seus principais clientes? Pessoas que gostem do produto, ou seja, hambúrguer. Quem serão seus principais concorrentes? Outros estabelecimentos que vendem o mesmo produto. Quem serão seus principais fornecedores? Ainda não sei, ainda não foi passado. Onde será localizada a empresa? O local com mais movimento, porque se tiver baixo movimento, a empresa não vai para frente e eu não vou ter o retorno do que eu investi, tá? Lembre-se sempre disso. Locais movimentados. Quais serão os pontos fortes da empresa? A maioria dos produtos são produzidos na loja, que dá um sabor diferenciado, né? H. Quais serão os pontos fracos da empresa? Ainda não pensei, então ainda não sei. I. Qual será o montante do capital a ser investido? Número 2, depois de conversar e responder ao questionário do plano de negócio consensual, sócio, respondo. A. Vale a pena abrir esse negócio? Por que vocês chegaram a essa resposta? Sim, porque pensei que é algo meu. 3. Dos sonhos materiais que você tem, escolha um e planeje o passo a passo de como realizá-lo. 1. Comprar um lugar. 2. Construir ou reformar. 3. Fazer as propagandas nas redes sociais. Tendo em vista que as redes sociais hoje, ela tem um público muito grande. E 4. Fazer uma inauguração com promoções. Isso é o que chamam o pessoal. Página 40. Já aprendi. Ele coloca lá. Fique atento aos seus gastos. Tenha consciência do que você gasta. Número 1. Todos nós queremos obter o equilíbrio financeiro. E para isso, temos que ter cuidado para não comprar aquilo que não precisamos. A. O que você comprou ultimamente, mas percebeu que não precisava. Eu coloquei aqui que eu comprei que estava precisando. Até o momento, eu não comprei nada que eu não estava precisando. Por isso, eu botei dessa forma aqui. B. Na sua opinião, se você não precisasse desses produtos, por que os comprou? Geralmente, quando eu comprava, é porque eu tinha gostado do produto. Vivemos em uma sociedade de consumo. O convite e o incentivo ao consumo chegam por meio do rádio, da TV, da internet, revista, dos outdoors, etc. Temos que ter cuidado para não consumir e ficarmos devendo. Tudo que compramos desnecessariamente é chamado de supérfluo. Número 2. O que você e sua família fazem para manter o orçamento equilibrado? Marca um X nas ações que acontecem em sua casa. Então, aqui a gente faz aproveitamento de produtos de embalagens. A gente planeja os gastos e não jogamos alimentos no lixo. Aqui a gente não lava calçada. Então, a gente não marcou. E esse último aqui, a gente não tem carro. Então, o preço não foi marcado. E aqui, evitamos comprar... Isso aqui a gente não faz. Número 3. Escreve as 5 coisas que você gosta de fazer ou consumir. Então, eu gosto de cinema, sair com os amigos, comprar roupa, comprar açaí, comprar pizza no final de semana. Isso aqui são as 5 coisas que eu gosto. Tem mais coisas, né? E aí, ele pediu só 5. O que é que ele pede? Anote por uma semana os seus gastos em uma folha. Você está gastando o seu dinheiro com coisas que são importantes para você? Você está economizando. Aí, eu boto aqui que não estou gastando no momento e estou guardando. Não tenho comprado, não tenho gasto no dinheiro. E na página 42, a gente tem que fazer um orçamento. Eu falei para vocês que vocês poderiam pegar do ano passado, porque ele pede de janeiro a dezembro. E vocês poderiam inventar valores aí para poder responder. Então, aqui eu botei uma mesada de R$50,00 de janeiro a dezembro. Salário mínimo é R$1.045,00 de janeiro a dezembro. Aí, o total aqui do salário com a mesa é R$1.095,00, tá? E zero centavos. Página 42. Que tal começar fazendo a sua planilha? Preencha a planilha a seguir. Lembre-se de que para alcançar seus sonhos, você precisa persistir. Então, aqui tem um orçamentozinho, tá? Onde ele tem aqui de janeiro a fevereiro. Eu tenho mesada, salário, entre outras coisas que eu poderia colocar. Aqui embaixo eu tenho o total. Aqui eu tenho a poupança. Quanto que eu tiro do dinheiro para poder realizar meu sonho. E aqui o total da receita, tá? Então, de janeiro até dezembro, tem uma mesada de R$50,00. O salário é o salário mínimo. R$1.045,00. Somando R$50,00 com R$1.045,00, dá R$1.095,00. Eu vou diminuir com o dinheiro que eu coloco na poupança. Os 5% que eu tiro. Esse 5% é R$54,75. Com o total de receita de dinheiro, que sobra tirando esse valor aqui, é R$985,00,50. De janeiro a dezembro, gasta aí um total de R$300,00 com alimentação. Telefone, de janeiro a dezembro, R$35,90. Estudo não. Transporte, R$150,00. De janeiro a dezembro. Então, o total gasto aqui é de R$485,90, de janeiro a dezembro. E eu tenho um gasto de dois. Cinemas, jogos, roupas e outros. Então, eu tenho um gasto de R$100,00 em janeiro. Em março, eu tenho um gasto de R$200,00 com roupas. Em julho, eu tenho um gasto de R$50,00 no cinema e R$50,00 em jogos. Em novembro, que o final de ano vai chegando, a gente quer comprar roupa nova para passar Natal e Ano Novo. Também tenho um gasto de R$200,00. Então, aqui, no gasto de dois, eu tenho um total no mês de janeiro de R$100,00. Em março, o total de R$200,00. Isso aqui são gastos, tá? Aqui, eu tenho um total de R$100,00 e aqui, eu tenho um total de R$200,00. Em outros meses, não gastei. E aí, ele pede aqui, ó, todos os gastos. Gasto um, mais o gasto dois. Então, o total aqui, R$585,90 no mês de janeiro. Fevereiro, não teve nenhum gasto. Aí, eu venho para cá. E aí, no caso, nesse aqui, vai ficar um total de R$485,00. Esses que não foram preenchidos, vai ficar só com o primeiro gasto, né? Que é R$485,90. Não preenchi, porque aqui ele pede para eu colocar a soma de um com o outro. E aqui, o gasto já foi maior, né? Então, aqui foi R$685,90. Aqui foi o mesmo de janeiro, R$585,90. E novembro, mesma coisa de março, R$685,90. Então, no mês de janeiro, sobrou. Porque aqui ele pede para eu fazer a total. Aqui, pessoal, eu vou pegar o que eu gastei. O que eu tenho de gasto, mais o que eu tenho na minha receita, tá? Então, eu tenho um total de R$995,00, menos esse total aqui, tá? R$585,90. Então, me restou R$399,60. Aqui no mês de março, já me restou R$100,00 a menos. Eu gastei mais aqui. Então, R$299,60. Aqui a mesma coisa de janeiro, e aqui a mesma coisa de março. E aí embaixo ele pergunta, resultados alcançados. Contas pagas e sobrando dinheiro, caso tenha imprevistos. Sonho que posso realizar. No momento, a compra da bicicleta. O que estou poupando? 5% do salário. Caiu o valor, R$50,00, R$54,75. O que estou devendo? Nada, né? Porque está sobrando dinheiro, então não estou devendo absolutamente nada. Por isso, a importância da gente anotar todos os gastos. A gente consegue ter um controle maior. Página 44. Use bem o seu dinheiro. Você sabe o que você comprou com aquele dinheiro que seu pai ou a sua mãe lhe deu no final de semana? O que você fez com ele? Marca o X no que você fez. Guardou. Juntou com outro dinheiro que já tinha e comprou uma roupa, por exemplo. Gastou com salgados, doces e refrigerantes. Depositou no banco. Então, aqui eu guardei. Então, aqui ó. Se você guardou, ótimo. Significa que você tem consciência de que deve poupar. Quem marcou o segundo, ele diz o seguinte. Se você juntou com outro dinheiro que já tinha para comprar um brinquedo, uma roupa ou material escolar, Será que você estava precisando mesmo disso? Será que sua avó, sua tia, seus pais não iam lhe presenteá-lo com isso? O que você comprou? E aí? Tá? Às vezes acontece. Terceiro. Quem marcou o terceiro? Se você gastou com doces ou outras guloseimas, será que você não tinha esses doces em casa? Quem marcou a quarta ali, se você depositou no banco, parabéns. Você sabe que deve guardar, poupar no banco o seu dinheiro que irá render. Então, quero ver depois o que vocês marcaram aqui, hein? Bom, página 45. Na página 45, página 45. Ramissa tinha um sonho, abrir uma lanchonete escola. Leve Ramissa a seu objetivo. Cuidado para que ela não gaste o dinheiro dela com supérfluos. Então, aqui, a melhor rota para ela seria esses aqui. Para ela não gastar o dinheiro dela com bobagem, né? Escolha um produto que você queira comprar. Pesquise o preço dele em três lojas. A vista e a prazo. E escreva embaixo. Então, eu escolhi aqui, ó. Loja 1, Dell. O preço dele é a vista. R$ 2.447,00. A prazo sai a mesma coisa, porque é no cartão. Então, entrou juros até 12 vezes. Lojas americanas. Tem aqui um aumento de R$ 2,00, né? Mas faz diferença. Aqui é R$ 2.449,00. A vista e a prazo é o mesmo. E a loja 3, muito mais cara, que é a Magazine Luiza. A pesquisa nesse produto saiu a R$ 3.689,00, né? E aí ele fala, ó. Compara os preços. A gente já comparou o preço de todas elas. Todas elas. O que você conclui com a sua pesquisa? Quando pesquisa, dá para economizar, né? Aqui, dessa loja, da primeira para a segunda, economizei R$ 2,00, né? E da primeira para a última loja, né? Economizei bastante. No segundo ponto aqui, qual foi a loja que você escolheu comprar o produto? Por quê? Loja 1, porque está mais barato, né? E no terceiro ponto, qual é a diferença de preço entre a loja em que o produto está mais caro e a que você escolheu para comprá-lo? Então, uma diferença de R$ 1.242,00, né? Então, é super importante a gente poder pesquisar. E hoje, com a internet, fica muito mais fácil de você pesquisar o que você quer e estar muito mais em conta, né? Página 46 e última. Vamos lá? Você tem seus gastos sob controle? Que tal fazer um teste e ver como você se sai? Número 1. 1. Que visão você tem dos seus gastos? Avalia o que gasta usando uma planilha? B. Faz um diagnóstico, estuda gastos e ganhos? C. Só pensa em analisar os gastos? D. Não pensa nisso. Então, aqui eu faço diagnóstico e estudo os gastos e os ganhos, tá? Número 2. Como meus amigos me veem? Uma pessoa econômica? Uma pessoa controlada? Uma pessoa gastadora? Uma pessoa arrojada? Então, meus amigos me veem controladora. 3. Quando você vai às compras? Só quando necessário, nunca, para não comprar algo que não preciso. Sempre que dá vontade, vou bastante. Afinal, comprar me dá prazer. Aqui eu marquei a letra A. Precisa marcar de acordo com o que vocês fazem, tá? Você gosta de comprar em quais tipos de lojas? Naquelas em que, após uma pesquisa de preço, mostram uma melhor relação custo-benefício. Lojas conhecidas e com preços mais baratos. Lojas com mais variedade de mercadorias. D. Nas lojas padaladas. Aqui eu também fui de B. Então, aqui, a maioria das minhas respostas foram B. Então, se você marcou mais a resposta B, você é controlado, disciplinado, consegue poupar. Quem marcou A? Você é econômico, sabe economizar. Quem marcou C? Cuidado, você está gastando com produtos desnecessários em estabelecimentos caros. E a última aqui, né, que marcou mais D. Você gasta descontroladamente, sem pensar em seus sonhos, que podem ser realizados poupando o seu dinheiro. Então, fiquem ligados ali, meus amores. Beijos. Até a próxima.